Oi, lindezas! Fala, galera! E aí, beleza? O ano tá acabando, eu estou num cenário aqui super alterrâneo possível. Eu tô, na verdade, no Brasil, por isso que esse sol é incrível. Parte da resolução de ano novo que a gente teve do ano passado, eu e a Mar, foi de visitar nossa família mais frequentemente. E final de ano é sempre tempo de fazer resolução, de fazer promessa, né? O que eu vou fazer diferente, o que eu vou fazer de novo, o que eu quero conquistar. Mas eu quero ouvir de vocês. Qual é a resolução de vocês de ano novo? Pra quem acompanha a gente no Instagram, a gente convidou vocês a enviarem um vídeo contando pra gente qual é a sua resolução e promessa de ano novo. Pra poder incentivar um pouco vocês que estão pensando no que fazer, qual vai ser a resolução de vocês de ano novo. A gente recebeu vários vídeos super queridos, e agora a gente vai mostrar alguns desses vídeos pra vocês, pra quem sabe inspirar vocês um pouquinho de ir atrás dessas coisas no ano que vem. Porque não adianta só prometer, não, tem que fazer, viu? Meu nome é Priscila. Oi, meu nome é Luiz. E a gente tem como promessa pra 2018 conquistar as metas e objetivos traçados desde o segundo semestre de 2017. Que é embarcar para o intercâmbio em março de 2019 para a Irlanda. Hashtag Juntos pela Irlanda. Ai, eu acho que a minha grande promessa pra 2018 é ir pra Dublin. Em maio, dia 11, eu tô embarcando após um ano de economia muito firme, assim, muito forte. E o meu foco é conseguir renovar o meu visto e fazer um mestrado e conseguir uma bolsa. Eu espero passar o ano de 2018 toda planejando, juntando tudo que eu puder. Pra 2019 me jogar nesse mundo com boa sagitariana e baiana que sou. Vou começar a minha vida do zero, espero ser muito feliz aí. Eu conheci a Jess e eu fui numa feira nordestina com ela daqui do Rio de Janeiro. Eu conheci a Mai e o Edu lá no EWSP e assisti uma apresentação de música e dança irlandesa. E agora, na última semana do ano, eu confirmei a minha presença em Dublin em fevereiro do ano que vem. Tô preparado de tanta coisa que eu já juntei esse ano. Vejo vocês ano que vem. Se tudo der certo, final de 2018, lá pro novembro, eu já tô chegando aí na Ilha Esmeralda. Tô indo pra Dublin, que eu posso obter muitas experiências e um crescimento muito grande em minha vida. E que você também possa adquirir o mesmo em tudo que você for fazer. Eu não sei se é a tão famosa crise dos 30. Eu não estava feliz na minha vida profissional e, consequentemente, isso reflete na vida pessoal também. Então, eu resolvi que eu precisava jogar tudo pro alto e ter um novo recomeço na minha vida. E o meu recomeço em 2018 vai começar com o pé direito. 4 de janeiro eu tô embarcando pra Dublin e espero absorver o máximo e o melhor dessa experiência. Meus planos pra 2018 são finalmente pôr em prática o sonho do intercâmbio. Juntar o dinheiro e, quem sabe, em dois anos do mínimo, eu não tô aí gravando um PCVV com vocês. Eu me comprometo comigo mesmo a viver as situações mais inusitadas que surgiram no intercâmbio sem ficar racionalizando as coisas. Porque é hora de viver e sentir e não racionalizar bem. Economizar o dinheiro necessário para o nosso intercâmbio e passar mais tempo com nossos amigos e familiares, já que a gente vai passar tanto tempo separados. Minha promessa é concluir o meu intercâmbio. Escolhi a cidade de Limerick pra iniciar esse novo projeto na minha vida. Rumo a Irlanda. A minha promessa pra 2018 é poder conhecer alguns países da Europa e estudar cinema fora também. Minha meta pra 2018 é concluir meu intercâmbio e voltar para o Brasil com um nível de inglês bem melhor. Eu pretendo ir ou para Portugal ou para Irlanda. Pra 2018 eu quero renovar o meu curso, me dedicar ainda mais no estudo do inglês, pra conhecer pelo menos cinco países no ano que vem. Galera, o que é liberdade? Eu comecei meu segundo intercâmbio em Paris, o primeiro foi em Dublin. A minha meta pra 2018 é aproveitar cada segundo desse novo intercâmbio. E é isso que eu desejo pra vocês também. Bom, eu tracei em 2018 o objetivo de fazer meu intercâmbio. Em fevereiro eu tô chegando aí na Irlanda. E eu quero saber de você, Edu, se você vai cumprir a promessa de fazer o som comigo que eu tinha pedido e você falou que ia fazer. Grande abraço, feliz ano novo pra vocês todos. Na minha caminhada autoresponsável rumo à concretização das minhas metas a partir de 2018, me vejo fazendo intercâmbio. Todo ano, nas promessas de ano novo que eu faço, é sempre juntar dinheiro para o intercâmbio. Juntar dinheiro para o intercâmbio. E agora em 2017, graças a um programa do governo, eu vou conseguir realizar no início de 2018 o meu intercâmbio. Então uma promessa pra 2018 seria aproveitar muito o intercâmbio. Minha promessa pra 2018 é conseguir um emprego registrado aqui em Dublin e também conseguir achar um meio pra morar aqui na Europa. Pra quem tem esse desejo aí no Brasil de sair do país e fazer intercâmbio, eu recomendo de coração. De verdade, vale muito a pena, independente de quanto tempo você queira ficar. Não deixa o medo te bloquear. Vai, se joga. Eu já tô crescendo antes mesmo de embarcar. Esse processo, ele é muito mágico. Então quem realmente tiver força, eu sei que vai conseguir. porque eu tive. E é só ter foco. Beijo e espero. I hope see you soon. Eu tenho duas soluções principais. Continuar visitando mais o Brasil, fazer eventos aqui, vir mais ver família. Ao mesmo tempo, lá na Irlanda, eu quero também ajudar a galera no mercado de trabalho. Mais gente dando depoimento, fazendo mais coisas pra vocês, contando. Fazer mais vídeo, dar dicas pra vocês. E tentar ajudar mais gente ainda que tá vindo aqui. Vem a gente que tá morando e tá querendo, sei lá, crescer na carreira. A minha resolução é fazer pelo menos um evento em 2018 que não seja em São Paulo. Eu sei que vocês sempre pedem, quem sabe vai ser a cidade de vocês. Por mim, eu viajava o Brasil inteiro. Já é um comecinho, então vamos comigo devagar, passinho de cada vez. Obrigada a todo mundo que dividiu um pouquinho das resoluções de vocês. Espero que tenha ajudado a inspirar outras pessoas. Se você não tem ainda a sua resolução, pensa agora, deixa aqui nos comentários. Eu espero que 2018 seja um ano lindo pra vocês. Que vocês realizem ou comecem a andar em direção a realizar todos os sonhos de vocês. Tudo o que vocês desejam. Tenham força, foco e fé que vocês chegam lá. Não esquece de se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos maravilindos que a gente vai fazer em 2018. Prometo que tem muita coisa nova pra rolar. Inclusive, quem sabe um quadro meu. Não, Dani, não põe isso na... Ativa o sininho também pra você receber notificação. Porque senão você não vai ficar sabendo quando tem vídeo novo. Vai ter um monte de vídeo incrível em 2018. Vai surgir coisa foda pra caralho. Deixa nos comentários a resolução de vídeo novo de vocês. Se eu também quero saber. E a gente se vê muito em breve aqui de novo sim. Com outros vídeos e outros cenários e outras coisas muito lindas e fofas. Beijinho, feliz ano novo. Tchau. Todo mundo fique bem. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.